O número de linhas da tabela verdade da proposição tal, tal, tal é... Vamos lá, pessoal. Para achar o número de linhas de uma tabela verdade, eu tenho que usar uma formulazinha. Quem lembra dessa fórmula? Coloca aí no bate-papo. O probleminha está perguntando o número de linhas da tabela verdade da proposição. Para encontrarmos o número de linhas, tem uma formulazinha. Qual é a fórmula, tio Marcos? Coloca aí. Coloca aí para mim. A formulazinha é essa daqui, pessoal. 2 elevado a n. Beleza? Essa é a fórmula que determina o número de linhas de uma proposição. 2 elevado a n. Onde n é a quantidade de proposições simples da estrutura lógica. Pessoal, as proposições simples, elas são representadas por letras. Então, quando você se depara com as letras numa estrutura lógica, essas letras representam as proposições simples. Então, se na estrutura eu tenho duas letras diferentes, significa que eu tenho duas proposições simples. Se na estrutura lógica eu tenho três letras diferentes, significa que eu tenho três proposições simples. E assim sucessivamente. Olhando aqui a estrutura, percebemos o seguinte, que essa estrutura tem três letras diferentes. Se tem três letras diferentes, significa que tem três proposições simples. Então, o n da fórmula vale quanto? 3. Então, pessoal, agora é só fazer o gol. Não é isso? Como é que vai ficar ali na fórmula? É 2 elevado a n, então vai ficar 2. Deixa eu até colocar ali do ladinho. Vai ficar 2 elevado a terceira. O que é 2 elevado a terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 8 o que, Marcão? 8 linhas. Então, essa proposição composta, a tabela verdade dela, terá 8 linhas. Olhando ali as opções, vamos lá marcar o V da Vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra E... de eu vou passar no meu concurso. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar a sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferenciais. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.